Cada setor da economia possui uma entidade que o representa. E é pela defesa dos interesses do setor supermercadista que a ACATES foi criada em 1972 em Joinville, Santa Catarina. Além de trabalhar para o desenvolvimento do setor, a ACATES atua no intercâmbio com outros estados, no aprimoramento dos profissionais dos supermercados, na representação econômica, visibilidade e incentivo para as empresas associadas, além de outras ações importantes. Filiada à Associação Brasileira de Supermercados, a ACATES possui associados em todas as regiões de Santa Catarina, que contam com diversos benefícios exclusivos e muitas vantagens, desde a representação institucional, com o objetivo de garantir o equilíbrio, a viabilidade e o crescimento do setor. Além de oferecer orientações nas áreas jurídica e tributária e firmar convênios e parcerias estratégicas, a ACATES investe na qualificação e requalificação dos profissionais que atuam no setor, realiza fóruns, seminários, missões empresariais, encontros regionais e mantém comitês especializados, fomentando a integração e o conhecimento. E antecipando as necessidades nos campos da sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, a Associação mantém os programas de eficiência energética, supermercados lixo zero, que trata da destinação correta dos resíduos e alimento sustentável, de rastreabilidade de hortifruti-grangeiros. A ACATES também realiza anualmente a Expo Super, feira de produtos, serviços e equipamentos para supermercados e convenção catarinense de supermercadistas, um dos mais importantes eventos do setor no país, responsável por promover a integração, conhecimento e negócios entre fornecedores e supermercadistas. O evento reúne as principais empresas profissionais do segmento, exibindo as novidades em tecnologia, equipamentos e serviços. Essa é a ACATES, e isso tudo é para você que integra a cadeia supermercadista. Entre em contato com nossa equipe e conheça as inúmeras vantagens de ser nosso associado, pois unidos, somamos forças e multiplicamos resultados. Obrigado. Obrigado.